Te chamei pra vir pra minha base O bagulho é louco, o bagulho aqui é de verdade Vai fazer a mão do mar do mar Pra tá com a minha base, o problema é do verdade E que te pega a parte da vontade New Music CD O bagulho aqui é de verdade New Music CD 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez Eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais Eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez É do jeito que eu vou quebrar mais uma vez Ah nailed trying Bill Senta, 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 senta na minha vida Senta, 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 senta com vontade Joga baixinha, joga baixinha Olha a danada que é danada, fica loucorizada Quando escuta o pagodão, ela não fica parada E bom, e bom, e sinta, adora massacão agitada Quando minha viola chora, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Oi, esquerda, tome, tome, tome E senta, 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 bateira vai, vai, vai Castiga, 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 cast Olha a danada que é danada, fica logo oriçada Quando escuta o vagodão, ela não fica parada Se envolve, se excita, adoro a sacanagem Quando minha viola chora, ela senta com vontade Vai bater, bater, castiga, castiga, castiga e assim você me xiga Olha a minha xiga, castiga, castiga e assim você me xiga Baixou, 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 baixou E calma, pra quem fica nervosa? Eu sou experiente, meu pai já me ensinou e também ficou contente Pra quem fica nervosa, eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou contente Pode ser da liberdade ou então lá do retiro Uma cena no colo do pai, outra cena no colo do filho Uma cena no colo do pai, outra cena no colo do filho Mais um cena no colo do pai, outra cena no colo do filho Uma cena no colo do pai, outra cena no colo do filho Baixou, 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 baixou Me calma, pra que ficar nervosa, que eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou contente É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Eu não gosto de apelido Eu fico chateado quando tu me chama de Miro Miro, Miro, Miro no bupunha atirou Miro, Miro, Miro no bupunha atirou Miro, Miro no bupunha atirou Miro, Miro, Miro no bupunha atirou Miro, Miro no bupunha atirou Miro no bupunha atirou Miro no bupunha atirou Mas o meu nome é Dudu Eu não gosto de apelido Eu fico chateado quando tu me chama de Miro O meu nome é Dudu, eu não gosto de apelido Eu fico chateado quando tu me chama de Miro Miro, 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 Miro Viru, Miro, Miro Viru, Miro, Miro, Miro Que isso, Viru do Miro, Miro, Miro Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, cê vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar Vou bater na vida, vai Vai devagar, devagar Vou botar devagar Baixou, 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 baixou Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, cê vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Vou botar devagar Eu vou botar devagar Vira batendo, vira batendo, vai Vou voltar devagar Vai ser tão bom Vai ser demais Vai ficar louca Você vai adorar Vou voltar devagar 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 É agora a batera, é agora a batera Joga pra cima a batera Vai, vou voltar devagar Vou bora devagar devagar Vou bora devagar devagar Eu vou bora devagar devagar Eu vou bora devagar devagar Eu vou bora devagar devagar devagar